Fala aí galera, beleza? Hoje eu vou falar aqui sobre moda masculina, mais especificamente sobre o traje social que a gente sabe que é um traje um pouco engessado, já que as peças são sempre as mesmas você vai colocar a calça, o paletó, você pode usar o colete para dar uma diferenciada e obviamente a gravata então assim, são sempre essas peças. O que você faz para dar uma variada e um destaque para o seu look? A gente pode sempre pensar no caimento, usar peças bem ajustadas, variar nas cores também, padronagem, textura e tecido que também é legal, mas existem alguns acessórios que podem dar um upgrade no seu look uma opção, lógico, você pode variar sua gravata, tem vários estilos e modelos diferentes isso vai dar uma diferenciada no seu look tem também o lenço de bolso, o pocket square, que é bem legal, você pode fazer várias dobraduras diferentes dá um destaque bem legal também e tem o assunto de hoje que é o prendedor de gravata que também é uma opção para você dar um destaque no seu look social Importante galera, não se deixem enganar pelo tamanho do prendedor da gravata porque ele realmente é um acessório bem pequenininho existem alguns tamanhos que podem ser mais compridos ou menos, mas ele sempre é pequeno mas é um acessório que vai dar muito estilo, apesar de ser pequenininho o prendedor, ele deu uma sumida há bastante tempo a indústria da moda meio que deu uma abandonada aí nele não investiu tanto quanto antigamente mas hoje em dia ele já voltou com um pouco de força e é bem mais fácil você encontrar aí algumas opções no mercado e só para vocês verem como é super estiloso galera tem um monte de famoso que usa David Beckham incorporou já no look dele ele está quase sempre com o prendedor de gravata se você ficar ligado ali no tapete vermelho você vai ver que vários atores usam e com muito estilo, fica bem legal tem o Matthew McCugney Bradley Cooper o Jake Gyllenhaal também putz, é um nome difícil de falar então não sei nem se está certo mas os caras usam e usam com bastante estilo galera então eu aposto que agora com essas fotos você se sentiu mais inspirado a usar o prendedor por isso eu vou te ajudar aí a não errar com esse acessório para começar a gente tem que saber a posição né na verdade ele não pode ficar em qualquer lugar tá se é o que você está pensando existe exatamente uma altura que é entre o terceiro e o quarto botão da camisa aí ali você pode dar uma ajustada né onde você preferir contando o botão do colarinho vou mostrar para eles tem então ó tipo esse aqui é um né dois três e quatro dependente da sua gravata então vai ficar mais legal um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo não dá para ver? não, aí dá sim dependendo aí da gravata, sei lá, tem uma gravata muito slim é melhor você colocar mais para baixo porque é onde ela engrossa né então se for uma gravata mais tradicional que ela já começa mais grossa aqui em cima daí tanto faz aí a segunda coisa importante tá ele serve para prender literalmente a gravata na camisa não é só um enfeite então você não vai colocar ele só na gravata aqui e deixar solta tá essa parte de trás aqui ela entra mesmo por trás da camisa tá e aqui é como se tivesse a gravata né e essa parte da frente prende a gravata na camisa é simples né, não tem muito, é só para mostrar aqui ó ela entra aqui aí outra coisa que é importante eu comentei do tamanho né se for das gravatas e do prendedor então se a gravata for muito fina né, gravata slim aí o ideal ó, a gente tem até aqui ó o ideal é que seja um prendedor pequenininho olha o tamanho desse aqui ó manda aí que eu vou mostrar para eles Alex enquanto você vai falando aí esses dois são pequenos né e finos para combinar com uma gravata slim esse aqui já é para uma gravata maior, mais tradicional ó ó estagiário e aí é importante você se atentar aos tamanhos tá que vai combinar com a sua gravata e o prendedor o ideal é que ele não passe de 3 quartos da largura da gravata então ele não pode ser nunca mais largo e ficar saindo para fora do outro lado mas se ele for mais ou menos da mesma largura assim e não ultrapassar o final da gravata ainda é aceitável mas o ideal é que ele ocupe até 3 quartos da gravata ou seja um pouquinho além da metade né e por fim o ângulo galera é super importante que o prendedor esteja sempre reto não existe deixar ele angulado mais para cima mais para baixo não pode ter angulação nenhuma tá comentei sobre o look social porque ele é o mais usual isso não quer dizer que você pode usar o prendedor só em looks sociais você consegue utilizar também combinações mais despojadas o que importa é que você precisa usar a gravata obviamente mas pode ser com uma camisa jeans e aí você coloca uma gravata um pouco mais descolada pode usar uma jaqueta de couro por cima também ou seja ele tem também um pouco dessa versatilidade vale a pena aí vocês darem uma pesquisada sobre o look que não é 100% social é meio que a mistura aquele smart casual que a gente fala que usa peças um pouco mais casuais com peças sociais e aí você pode usar a camisa com uma gravata também vai ficar estiloso e mandar bala no prendedor então é isso galera espero que vocês tenham gostado abusem aí do prendedor que vai dar um estilo a mais e se vocês querem saber depois sobre o pocket square o lenço de bolso deixa aí nos comentários eu faço esse vídeo então vamos pedir o que? é, hashtag pra eles ah, hashtag então se tiver 40 vamos subir 40 hashtags lenço de bolso então hashtag lenço de bolso se passar de 40 eu mando bala no vídeo pra vocês valeu galera valeu galera